E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra e o vídeo de hoje tá monstro galera Olha isso, vou finalizar a moto junto com vocês galera, olha isso galera Eu tenho o motor e tenho o tanque, vamos finalizar e vamos ver como é que fica essa criança Mas antes de eu finalizar aqui galera, vou ter até uma tocha aqui pra ficar bem iluminada pra gente tirar uma ondinha aqui, beleza galera? Vamos dar a volta pro lado de cá, olha que lindo galera Então galera, eu gostaria de pedir 1500 likes galera, se você ainda não conseguiu o tanque da moto Vou deixar o link aqui na descrição de como você conseguir, valeu galera? Passa lá e vocês vão ver como conseguir o tanque da moto Galera, é muito top, muito linda galera, muito linda Se inscreve no canal, se inscreve no canal se você não é inscrito Arrebenta o like galera, todo mundo Vamos chover like aí no vídeo, vamos lá galera Vamos montar essa enrolação que eu ainda vou usar essa moto aqui galera Não sei como é que funciona Vamos colocar o motor primeiro aqui ó Show concluído galera, concluído e agora? Tinha que ter uma animação galera, olha isso Finalizamos a moto, show de bola Vamos clicar aqui em finalizar Que lindo galera, nossa moto tá aqui Perfeita, perfeita Olha isso ó, vamos botar combustível aqui, é isso? Opa, peraí Encher, 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 encher Nossa moto tá sinistra galera, tá sinistra Ainda tem a bagagem aqui, beleza? Vamos levar, vamos levar essa parada aqui Quando sei como é que funciona essa parada aqui Vamos levar a bagagem aqui, beleza Vamos equipar aqui, vamos tirar a tocha galera Olha a nossa moto, cara, cadê a tocha? A tocha tem que tá aqui pra gente iluminar Iluminar a moto aqui galera, a tocha tem que tá aqui ó Ó que lindo galera, ó que lindo, vamos dar a voltinha nela aqui Ah moleque, a nossa moto tá aí galera Depois eu vou dar uma Uma, uma Como é que se diz? Uma pintada nela aí, deixar ela iradona Galera, top demais A nossa moto tá sinistra, tá cavernosa Vamos pro lado de cá, olha isso galera Ah moleque Felicidade galera, felicidade, show Então galera, vamos fazer o seguinte Vamos invadir aqui, vamos equipar aqui Vou levar essa tocha aqui, vou bater com tocha com todo mundo lá Valeu galera? Vamos lá, dirigir, dirigir Vamos pilotar a moto galera, vamos pilotar like Galera, arrebenta aqui Vai ser insano galera, vai ser insano Vamos ver como é que funciona aqui Toma com o tanque cheio né galera Toma com o tanque cheio aqui Opa, já tem um eventozinho aí pra gente invadir Vamos ver aqui qual é o evento que tem O evento do... Aquele carinha ali eu não quero não Aquele carinha ali eu não quero Na moral, não quero não Combustível, 200 de combustível galera Olha isso ó Rapaz, correr eu dirigi 9 segundos Correr 15 segundos Rapaz, top demais galera, não quero sair desse evento aqui Tem uma caixinha... Ah, tem uma caixinha aqui galera Tem uma caixinha aqui de... Vamos nessa caixinha aqui Vamos dirigir aqui pra lá galera Ah, moleque Ih não, olha Que isso, que roubo Olha como o cara tá gastando lá rapaz Eu não me liguei aí Caraca rapaz, gastou combustível todo Olha isso Meu Deus do céu 78 de combustível Vamos invadir aqui com tudo Galera, vamos chegar de moto galera Olha isso, a gente chegando de moto Ah, moleque Deixa o like Porra, o barato tá feliz demais Cara, tá de feliz demais Montar essa moto requer muito jogo Cara, jogar demais Galera, o que acontece aí Se a gente morrer aqui galera Vamos lá Ih, já veio aqui, já veio aqui Já veio, já veio aqui Sapeca ele, beleza Ah, não, não deu Beleza, show Já veio de palhaçada Nossa motoca aí galera Nossa motoca aí Vamos lá, vamos destruir geral aqui galera Estratégia aqui pela beiradinha, valeu Pela beiradinha aqui ó Vamos na boa pela beirada Vamos lá, vamos lá Até aparecer aquele zumbizinho verde ali Vem pegando a gente aqui E a gente vai pela beirada, beleza Tomara que não venha o grandão Se vier o grandão, já viu né Opa, frutinha aqui Frutinha aqui é top Vamos pegar essa outra fruta aqui A outra tá mais pra meiuca Mas a gente vai pegar ela mesmo galera Vamos pegar ela mesmo Show Vamos destruir zumbi todinho aqui galera Vamos destruir Tomara que não venha aquela porra Daquele palhaço carma lá Que mata a gente sem a gente ver né Mata a gente sem a gente ver Beleza, vamos dar a volta aqui galera Que tem que chamar os verdinhos Olha isso ó Beleza Uma Uma Ó Uma, duas agora Conseguimos desviar Tá difícil Eles tão mais inteligente Mas dá pra desviar ainda galera Se liga na estratégia aí Beleza Vamos lá galera Galera Quero recorde de like nesse vídeo galera Quero recorde de like Deixa Vou deixar o link aí do vídeo De como conseguir o tanque galera A peça mais difícil do jogo É a peça mais difícil do jogo Nossa motinha aí galera Hehe Moleque Show Dá mais uma volta aqui galera Sem pressa Valeu Vamos comer uma fruta aqui logo Pra ficar furo logo aqui ó Beleza Vamos lá sem pressa Aqui tem muito verdinho aqui ainda Então a gente tem que ficar na atividade Valeu Olha quanto zumbi tem na meiuca ali do mapa ali Vamos lá Vamos dar mais uma volta olímpica aqui galera Vamos lá Isso aí E reforçando galera Dá um pulo no canal do meu camarada Ele tá com o canal top aí galera Dá uma força pro camarada lá Que ele é muito gente boa Dá uma olhada lá Se inscreve no canal Valeu Vai ajudar demais o camarada Vamos que vamos Que aqui é tudo nosso Não veio mais verdinho Não sei porquê Será que a gente vai ter que invadir aqui ó Vem outra aqui ó Vem o Lobo Mal O Lobo Mal a gente Sapeca logo Tirou 9 Vamos lá Carne E aquele couro do Luba ali É sinistro A gente precisa mesmo Vamos invadir mais um pouquinho aqui Tá vindo um palhaço aqui Se eu não me engano É aquele zumbi fraquinho Cara de 40 Aquele zumbi de 40 Beleza Vamos lá Vamos sapecar ele perto da moto Vamos sapecar ele perto da moto Vamos sapecar ele perto da moto aqui Vamos fazer um Um rastro de matança Que perto da moto aqui galera Vamos lá Pô até ele chegar aqui também Meu Deus do céu né Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Beleza Show Muito pertinho Não é para sujar a moto de sangue Cara muito pertinho não Se não vai sujar a moto de sangue Vamos abaixadinho aqui ó Galera ó Vamos pegar aqui ó Outro zumbizinho Fraquinho Que isso Ih Estou sentindo firmeza nessa Nessa pedreira não hein galera Ah Damon Ah Não Ainda bem que ele não viu Ainda bem que ele não viu Vamos arrancar o cucurucu dele Vamos arrancar o cucurucu dele Hihi Ah veio o Lobo O Lobo Pega ele porra Pega ele Show Show de bola Beleza Não vamos comer nada Vamos comer nada Vamos devagarinho aqui ó Olha lá Tem um grandão ali ó Tem um grandão ali O grandão ali já vai pegar logo O racha cuca Vamos rachar o crânio dele Ah E não E não é grandão não galera Não é grandão não Vamos rachar o couro dele ali ó Beleza Show Uma só Uma só nesse aqui já Não tem que ser duas Beleza Show Pô Tubarão tá gastando arma Toda nesse zumbi aí Não galera Esse zumbi aqui Tem que usar outra arma mesmo Mas eu quis bater nela Com ele aqui Por que Ah não galera Esqueci aqui né Pedreira Ah não Aqui é a caixinha O tubarão tá dando mole Galera E olha lá E olha lá Toma Toma Mais uma Seu palhaço Cai aí na nossa frente Vamos comer essas paradas aqui Beleza Show Vamos comer a fruta aqui Pra gente ficar 100% Tá bonito aqui galera Tá bonito Eu esqueci galera Tô dando mole aqui Meu tubarão viajando É a caixinha do evento Daqui a gente vai partir Pra pedreira aqui Aí pedreira é sinistro Aí não tem jeito A pedreira é difícil Opa Garoto bom Vamos ver aqui Vamos pegar o facão aqui galera Vamos pegar a tocha Vamos bater com a tocha Vamos lá Toma 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 fogo Toma fogo Cruzado Vamos ver o que tem aqui Pô não tem nada de bom Nesse maluco aqui Só Opa Essa paradinha aqui vem Vem essa parada aqui Beleza Beleza Vamos equipar com essa parada aqui Vamos lá Agora vamos meter o pé aqui Vamos pegar a nossa motoca Lá e vamos meter o pé galera Que essa plaquinha aqui Não sei se vai ser boa não Vou tirar ela Vou botar o facão mesmo Que a plaquinha não sente firmeza não Galera Dá pra botar o combustívelzinho aqui Beleza Rapaz é top Vamos botar pra encher Ó Ó Ah moleque Dirigir Vamos dirigir aqui E vamos invadir a pedreira agora Com o motocão aqui Vamos ver se a gente consegue Muita coisa lá na pedreira Lá hein galera Vamos lá Vamos com tudo Galera Brota o like Arrebenta no like Tubarão contar muito Com a ajuda de vocês galera Olha aí a pedreira aqui ó Dirigi Três segundos Vamos ver Três segundos Rapidão Gastamos dezesseis aí De combustível Não gordinão É Ah rapaz Agora dá pra até fazer live galera Dá pra fazer live top aí A gente enche o combustível ali Tem aquela energia lá Tem as propagandas E deu certo Deu bom demais Chegamos aqui na pedreira aqui Estacionamos nossa moto aqui Agora a gente tem que ficar Na disciplina aqui Galera Que a gente não pode dar mole Pega aí os verdinhos Os verdinhos Vai vir logo atrás da gente Se liga aí na estratégia galera Vamos lá galera Não vou zerar aqui não Só pra vocês verem Como é que funciona aqui Beleza Ó Uma Duas Três Toma Partiu no meio Partiu no meio Beleza Show Vamos no sapatinho aqui No miudinho Pega a paradinha aqui Pega essa fibra Vamos pegar a fibra aqui Vamos lá galera Rapaz Deixa no comentário Que ele já tá com a moto montada Deixa aí Deixa aí no comentário aí E vamos Vamos todo mundo Se divertir galera Vamos todo mundo se divertir Beleza Show Mais uma Beleza Pegar o gordão aqui Caraca Veio ele galera Veio ele Vem o pé Quase Que ele Moleque Que bagulho difícil da porra Que bagulho difícil Moleque Vamos invadir pra pedreira Nível 2 E agora Estamos na moto não E agora galera Vamos ver pedreira Nível 2 Dirigi Dirigi Pedreira Nível 2 Vamos pegar o caixote de lá Vamos pegar o caixote de lá Caraca Top demais galera Top demais Não sabia que era assim não Pô quero trazer o próximo vídeo Invadindo o evento lá da moto Invadindo o evento da moto Vou ver na internet Que a gente já foi Pra ver como é que funciona Que eu não vi ainda como é que funciona Galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Vamos pra meiuca aqui Galera Vamos pegar logo esse Pega logo esse barril aqui Esse baú aqui Vamos pegar logo aquele gordão lá Com racha cuca nele Vamos dar uma rachada na cabeça dele Beleza Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Vamos lá Vamos trocar nossa Nossa arma por racha cuca Vamos devagarinho aqui Abaixadinha aqui Que a gente pega ele O outro nem vê a gente Será? Vamos ver Nem viu Nem viu A gente mete o pé pra cá Show Show Boa Toma mais uma Derrubamos Derrubamos Beleza Show Deixa a corda pra lá Vamos ver a gente precisa de água A gente precisa de água Galera Vamos beber água aqui Beleza Abrimos o baú Vamos com tudo Vamos com tudo Aqui tem o que Ih rapaz Aqui tem dois Aqui tem dois Daquele pequeno lá Vamos de facão Vamos de facão Que Aqui a gente vai abaixadinha aqui Galera Beleza Vamos lá Vamos pegar logo esse Isso aí A gente pega o de 80 Que vem de 40 Beleza Show Sapeca ele Beleza Não veio nada pra gente aqui Galera Não veio nada pra gente aqui Vamos lá Vamos dar a volta aqui A gente pega os que tiver pela beirada A gente vai pegar os que tem pela beirada O vídeo vai ficar um pouquinho grande Né galera Mas não tem jeito Cadê os verdinhos Cadê os verdinhos pra pegar Vamos lá Fruta aqui Top Beleza Show Vamos comer essas frutas logo galera Pra ficar full aqui Que aqui é top Aí ó Aí é o lobo É o lobo É o lobo Beleza Show Vamos comer a carne dele Que ele Tirou um sangue da gente Beleza Galera A moto é nossa Galera A moto é nossa Beleza Show Uma Duas Três Aqui é bom que é rápido Né galera É rápido Com a nossa espadinha Aqui é rápido Né Vamos pegar logo esse aqui por trás Aqui ó Que acho que nem vai ver Cara Nem vai ver A gente os outros Ó Um viu Um viu Então a gente sapeca logo ele aqui Beleza Show Veio o grandão Já aplicou na gente Vamos no facão mesmo No grandão Vamos no facão no grandão Beleza Fica na atividade aí com o puro Do mal dele aí Né galera Show Já arrancamos o cucurucu dele Vamos comer a fruta aqui Ó Ficar full Tem que ficar full Pra não dar mole Beleza Esse pano aqui a gente precisa Beleza Vamos lá Fruta aqui ó Comida é sempre bom galera Comida nunca é o demais Vamos lá É galera Os verdinhos não veio aqui Estranho né Vamos lá Pegar esse aqui por trás Aqui Show Vamos pegar o outro ali ó Ih moleque Agora sim tá bonita a parada Tá fácil galera Tá fácil Aqui a floresta nível 2 né Aí é mais fácil né galera Ó Uma, duas Quando ele for pensar em cuspir A gente destrói ele Não tem jeito né Não tem jeito Vamos ver o que tem aqui nesse aqui Tem um paninho aqui ó Show Aqui tem outro cara aqui Com um baúzinho Protegendo o baúzinho ali galera Protegendo o baúzinho Lobo mau Lobo cinzento Vamos lá Show É galera Deixa no comentário aí Que a gente já tem a moto aí Beleza E vamos lá Vamos abrir aqui Isso aí Isso aí Depois a gente vai limpando Tudo que tem direito aqui Galera top demais Top demais mesmo Opa Água Pintou água Depois a gente vê essa parada aqui Deixa o parafuso ali Parafuso Eu não vou deixar não Vou pegar Vou botar o parafuso aqui Vou botar o parafuso aqui Beleza Aqui tem esse baú aqui Opa Tem uma malinha aqui Abrimos aqui galera Eu vou encerrar o vídeo Galera Eu vou encerrar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Rapaz Que lindo Que lindo Top demais Beleza Top demais Vou deixar esse fio aqui Vamos pegar Deixa aqui Deixa essa parada aqui Vamos pegar essa parada aqui Vamos ver o que está acabando primeiro Esse é o facão É a par Vamos pegar a par aqui Vamos pegar todo mundo logo de cara aqui Galera Se aparecer Acho que nós já pegamos todo mundo Já pegamos todo mundo Já pegamos todo mundo Não tem um bootzinho aqui Vamos deixar na automática aqui Vamos brincar aqui Papalá Papacá E patibum Ele está com mais Agora eu enchi a comida aqui né Beleza Show Olha isso Ih rapaz O cara bate doído hein galera O cara bate doído Comer fruta toda aqui Nem encheu Beleza Ih Otário né Toma uma pasada na cara Toma outra Beleza Show Cadê galera Cadê Ah rapaz Ele tem uma roupa maneira aqui Deixa eu ver qual é minha roupa A roupa dele é melhor que a minha galera A roupa dele é melhor que a minha Mas está assurrada Vamos ver a bota Equipar a bota Beleza Show Acho que eu vou deixar isso por enquanto hein galera Acho que eu vou deixar essa parada aqui Rapaz Isso mesmo Paninha aqui pra gente Bifão Bifão A gente dá pra comer o bifão lá Vamos comer o bifão E vamos pegar aquele zambilho por trás ali Show de bola Depois a gente volta aqui pra pegar essas paradas aqui Valeu Depois a gente vê que a gente vai pegar melhor aqui Ah tem zumbi pra caraca galera Vou matar esse zumbi todo aqui com vocês Mata esse zumbi todo aqui E a gente encerra o vídeo Valeu Pra ficar bonito Vamos saber que tinha esse zumbi todo aqui não Rapaz Que top Vamos pegar por trás aqui Vamos pegar esse aqui Acorda não Acorda não Vamos pegar por trás logo esse otário aqui Pelo lado de cá Beleza Ó Vai dar-lhe uma raquetada Malandro Vamos pegar aquele outro lá galera Aquele outro lá em cima Vem por aqui pelo lado aqui Show de 80 aqui Beleza Toma Moleque Que lindo Aqui galera Aqui ó Que bonito Ó Se escondeu no mato Beleza Show Vamos trazer esse babaca pra cá Vamos acabar logo com esse Show Beleza Caiu de ralo Galera Vamos lá Vamos lá Ih rapaz Vem um bootzinho aqui Rapaz Deu ruim Deu ruim galera Vai acabar nossa arma Nossa arma vai acabar aqui Mas nós vamos tirar bastante vida dele Porque a gente tá Só na trocação galera Só na trocação Caiu na nossa frente É bingo Vamos ver aqui Vamos usar aqui Vamos usar o facão né galera Vamos usar o facão O facão não Vou usar essa pá aqui O facão é melhor O facão é melhor Não 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 Vamos lá Vamos matar o último aqui Vou encerrar o vídeo hein galera Vou encerrar o vídeo aqui Beleza Eu espero que tenham gostado aí Da nossa pilotagem Toma junto A dação Foi